O oferecimento da Signumat, Hockenbach e Sistema Madeireiro, nós trazemos essa reportagem da Jovem Pans sobre manejo sustentável nas florestas amazônicas. Se você gosta dos conteúdos, dê o like, compartilha, se inscreva no canal e faça comentário. Meu nome é Claudinei Freitas e vamos ver o vídeo. Manejo sustentável de florestas é uma forma de exploração de baixo impacto ambiental. O repórter Bruno Pinheiro acompanhou uma extração no Mato Grosso. Vamos conferir. As florestas globais vivem um momento crucial nas decisões sobre clima, segurança alimentar e redução da pobreza, oscilando entre o papel de heroínas ou vilãs. Embora tenha o potencial de fornecer 23% das populações climáticas até 2030, com menor custo, essas áreas contribuem aceleradamente para o problema devido ao desmatamento. Já cobrindo pouco menos de um terço do planeta, elas abrigam 80% de sua biodiversidade terrestre. E com receio de que o quadro abra espaço à devastação, a proposta da ONU é redobrar esforços para aliar conservação, restauração e manejo sustentável de florestas como forma de abastecer mercados diante da demanda de madeira, papel e outros materiais. Na cidade de Alta Floresta, em Mato Grosso, o produtor Hildo Roque Guareche é um dos pioneiros no plantio de soja. Hildo abriu uma estrada de terra em linha reta às margens do rio Telespires até a divisa com o estado do Pará. O trecho de cerca de 35 quilômetros que marca os limites da fazenda Vaca Branca, de quase 20 mil hectares, e desses, cerca de 4.500 hectares, são destinadas à lavoura de soja, milho e sorgo. O restante, pastagem para a criação de gado. Há dois anos, o produtor encontrou no manejo florestal sustentável uma solução para conservar os mais de 11 mil hectares de floresta nativa que tem na região. Ele tem autorização para explorar 1.100 hectares por ano. O custo dela, às vezes, torna até inviável na parte que você explora. Então, a única maneira que eu vejo de você ter algum recurso, ou é através de falar do crédito carbono, que eu ainda não conheço bem e não sei se é viável, ou se não, a exploração do manejo, que ainda ajuda em alguma coisa. Mas, principalmente, a única condição que tem de você manter uma floresta. Para você manter a floresta, você tem que explorar, que daí ela aumenta cada vez mais, melhora cada vez mais. Mas, ninguém tem conhecimento disso. Está muito pouco difundido saber que o manejo é a forma que você tem de manter uma floresta em pé. Antes de o manejo ser autorizado, é feito um inventário com a identificação de cada árvore com o potencial econômico para corte. Essas informações vão para o projeto técnico que é submetido ao governo estadual. Isso ajuda muito e nos dá segurança. Porque se eu tirar a madeira sem estar com essa parte legal e controlada e ter segurança de que eu vou alegar que eu tirei, explorei a madeira dentro da lei. E, para mim, provar isso, eu tenho que ter essa segurança. E quem me dá segurança é a legalidade da operação. Estamos dentro da floresta. Aqui só é autorizado o manejo de apenas 30 metros cúbicos por hectare de árvores com mais de 50 centímetros de diâmetro e de espécies amazônicas como o cedro, o cumaru, o ipê e a rosinha. Em média, são retiradas de 2 a 3 árvores por hectare nas áreas de manejo florestal sustentável. Há também árvores cujo corte é proibido, assim como essa castanheira, que é fonte de renda para extrativistas. A castanheira é uma espécie proibida do corte, que ela gera esse fruto. Isso aqui é um ouriço, tá? Dentro dela tem várias castanhas que têm um valor comercial aqui para a região. Tem vários povos aqui da Amazônia que extraem esse fruto para vender. Tem castanheira aí cortada aí, não? Aqui, ó. Mas o gostoso é essa pretinha. Ela não está torrada. Aqui está um ouriço cortado e aí dentro dela tem as castanhas. Olha aí, olha o ouriço. É que não tem como abrir. Olha, uma aberta aqui, ó. E aqui é o fruto dela efetivamente aberto. Está castanheira. No manejo sustentável é feito o levantamento das diferentes espécies de árvores e são coletados dados como localização, dimensões e volume. É definido o perímetro, certo? Após definição do perímetro, são feitas picadas de 50 e 50 metros que geram faixas. Dentro das faixas é feita a leitura. Como é que o Reginaldo faz o sistema de leitura e coleta dos dados? Normalmente vai um leitor na picada e vai de dois a três profissionais fazendo a leitura de zero a 25 e de 25 a 50. E aí são coletadas as informações XY. O indivíduo, esse cedo marinheiro, ele está localizado a 1.200 metros da faixa número 10 e a 25 metros do eixo central. E é feito todo o levantamento. Aí o Reginaldo faz o levantamento das árvores a bater e das remanescentes. Após o levantamento, chega o processo de coleta. Essa é uma espécie de bajão. O processo demanda atenção e muita técnica. Um motor serra é utilizado. Já no chão, uma equipe retira a tora e faz a identificação. Essa impressora gera um QR Code com todos os dados da madeira. Essa área está autorizada para ser explorada por 12 meses e podendo ser renovada a licença por mais 12 meses. Após o período de dois anos, é preciso respeitar um ciclo de 25 anos para iniciar uma nova temporada de corte. Hoje, nós precisamos mostrar ao Brasil e ao mundo uma bela ferramenta de preservação ambiental, de agregação de valor, de geração de emprego e distribuição de renda na Amazônia brasileira. O manejo florestal sustentável é isso. É isso que vocês assistiram aqui hoje. É respeitando o ciclo de vida da floresta, colhendo os indivíduos que já cumpriram seu papel na atividade da natureza, não deixando que eles morram e apodreçam na floresta. Colhendo ela, levando para a indústria e cada vez mais agregando valor e levando um produto de qualidade à nossa população através da construção civil, através da construção naval, através da nossa biomassa na indústria alimentícia matogrossense e brasileira. Nos últimos meses, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso tem realizado operações simultâneas para flagrar de forma rápida quem está desmatando e impedir a continuidade do dano ambiental. A tecnologia permite ir com muita precisão onde e quando está acontecendo o crime. A retirada da madeira acontece por essa estrada e por meio de uma única balsa. Antes do embarque, acompanhamos uma fiscalização da SEMA. No caso do senhor, uma frete, estava tudo certo e a viagem continua. Eu acho importante, porque daí todo mundo trabalhar certo, dá tudo certo, melhora para todo mundo. É um trem que eu acho que deve ser fiscalizado, cuidado, dando em cima para poder trabalhar certo. Já com o caminhão carregado, é necessário ter na madeira o QR Code gerado lá dentro do manejo florestal. As áreas de manejo florestal, o desmatamento ilegal é zero, os incêndios são zero. E isso por quê? Porque existe todo um aparato, toda uma tecnologia de monitoramento, de responsabilização das pessoas que estão envolvidas no sistema. E de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso, Maurem Lazarete, o manejo florestal adotado no Estado é capaz de contribuir com a mitigação da emissão de carbono. A implementação de manejo florestal sustentável é capaz, até o ano de 2030, de reduzir em 16% as nossas emissões. Por quê? Porque o processo de colheita dos indivíduos maduros acaba abrindo na floresta a oportunidade de sequestro de carbono pela fotossíntese dos indivíduos mais jovens. Na verdade, nós invertemos. Aquela árvore que estava emitindo carbono, deixa de emitir carbono, e as árvores jovens passam a sequestrar carbono. Esse processo é capaz de reduzir em 16% as emissões do Estado de Mato Grosso até o ano de 2030. Durante o processo, tudo é calculado para causar o menor dano possível, desde a derrubada até o transporte da tora na floresta. Além disso, quando há risco de queda sobre árvores jovens ou remanescentes que são destinadas à extração futura, o direcionamento da queda é alterado para evitar danos.